Olá pessoas, boa tarde, bom dia, não sei, mais um vídeo aqui no Navatório da Vida, o vídeo de hoje é um AF, um alforismo filosófico, acho que já tá constante, né, porque eu faço bastante desses aqui, e do episódio 10, ou alforismo 10, da série Star Wars animada, né, e eu tenho certeza que é o 10, na verdade eu tenho quase certeza que é o 10, mas quando eu fico com dúvida eu realmente tenho que olhar, porque eu sou muito, se eu errar o número eu ferrar bastante, ou não, não sei, mas é quase certeza mesmo que é o 10, só ver aqui, é de fato, é o 10, bobeira, mas enfim, esse alforismo que você deve ter visto já no título, é um alforismo complicadíssimo, ele diz o seguinte, o mais poderoso é aquele que controla o seu próprio poder. Esse alforismo do décimo episódio da série, ele é muito específico ao episódio, né, porque deve ter algum evento ali que algum personagem teve que ter um controle de poder, e através desse controle ele conseguiu superar alguma situação crítica. Eu fiz esse alforismo na sala de aula uma vez pra testar, a ideia desses alforismas foram baseadas em, sei lá, meio que na experiência, porque eu testei de fato colocar esse alforismo, algum deles, na lousa, e fazer um debate, através da frase. Funciona, mais ou menos, na sala de aula é mais difícil. Mas, aqui, palavra por palavra, esse alforismo é difícil de falar, porque as palavras são muito, digamos, conceitos muito sólidos em si mesmos, eles são individuais, eles não são conceitos que se coletivizam, de acordo com a minha interpretação. Mas temos aqui, elevação de uma qualidade de mais, de potência, né, de elencação de hierarquia, ou jogar acima, né, jogar para um topo conceitual onde está numa posição elevada, ou seja, aí no caso aqui, no limite da elevação, tem que ser o limite da elevação, tem que ser o supra-sumo da elevação, que é positivo, aliás, é o mais, não é o menos, tem que ser um limite positivo de elevação, ou seja, tem que ter uma boa qualidade, uma qualidade de superação, uma qualidade que dá uma boa consequência. Poder. Poderoso. Isso é uma palavra difícil de definir, porque eu não sei o certo como elencar poder num indivíduo, porque eu sou muito de teia, então eu desfragmento, eu dissolvo o poder entre tudo o que está dentro da relação, como pessoa, como filosofia. Agora, o mais poderoso aqui, ele sempre vai ser elencado em um ponto único, pensa numa pirâmide, o ponto de maior poder é a ponta, é o ponto de potência, porque é o ponto que atravessa, mas tudo aquilo que sustenta esse poder não é a ponta, é toda a base, ou seja, todo o resto. Então, eu sempre fico nesse conflito de se eu considero a ponta o mais poderoso ou a base, porque a base, ela tem mais massa, ela tem mais impacto. Mas o que realmente atravessa a realidade é a ponta, isso é um paradoxo, aliás, porque a ponta só pode atravessar a realidade por causa daquilo que sustenta, que é a base, pensando numa pirâmide. Então, aqui nesse caso, o mais poderoso, novamente, é hierárquico, é aquele que está acima, é aquele que mais acumulou coisas, ou seja, é aquele que tem maior condensação de energia e ele tem um poder. Qual poder é? Vai saber. Por exemplo, você pode ser a pessoa mais inteligente, então você é a mais poderosa. Se você é a pessoa mais forte, você é a mais poderosa, fisicamente falando. Se você é a pessoa com mais cultura, ou com mais conhecimento, ou, teoricamente, você é a mais poderosa. Mas aqui, a sacada é, para além de você ser aquele que tem o maior acúmulo, ou seja, ser a pessoa mais rica, ser a pessoa mais bem-sucedida, a mais bonita, a N qualidades. Pega qualquer qualidade e eleva ela ao topo, põe ela no limite, no limite positivo. E esse seria o mais poderoso, mas de maneira muito inocente, inicialmente. Porque, continuando a frase, é aquele que controla seu próprio poder. Não adianta nada você ser trilionário e não controlar o seu dinheiro, ou ser bonito e não controlar a sua aparência, ou ser inteligente e não controlar a sua inteligência, ou ter uma Ferrari e não saber dirigir direito. Se você tiver um Fusca e se dirigir melhor que uma Ferrari, você ganha a corrida. Embora seja muito problemático e falar isso. Entendeu? O ponto é, o mais poderoso é que ele controla o poder. Então, não importa qual o poder, importa o controle. E aí que é a virada do negócio. Não importa se você tem 10 reais ou se você tem 1 trilhão de reais. Se você controlar seus 10 reais de maneira perfeita, você tem mais poder do que aquele que tem uma massa de poder muito maior. Agora, se o cara controlar um pouquinho melhor do que deveria, ele já tem uma massa maior. Então, logicamente, ele vai ser superior a você porque ele já tem mais recurso. Mas é mais ou menos essa ideia. Você pode ser feliz com 10 reais e muito feliz, porque você controlou esses 10 reais muito bem, do que uma pessoa que tem muito mais dinheiro, ou muito mais inteligência, ou muito mais cultura, ou muito mais sabedoria, ou muito mais aparência, ou muito mais qualquer coisa. Ou seja, o que aqui está querendo se dizer é que o controle é o que dá o poder. E não necessariamente a quantidade. Então, o controle eleva-se o poder. Se você tiver uma quantidade maior sendo melhor controlada, então você é mais poderoso ainda. Individualmente falando, é muito complicado dizer quando você está controlando ou não alguma coisa de fato. Como eu falei, a gente está em teia. Mas levando essa frase mais ou menos, a aula que eu dei, na verdade, eu desfragmentei bastante. Eu peguei, por exemplo, um governante, ou mesmo rede elétrica, e falei que o controle gera o poder. Por exemplo, se você tem uma voltagem de 110 e ela é adequada para fornecer energia para os equipamentos eletrônicos, quer dizer que o controle gera o poder, o poder é o resultado. E se o equipamento liga, então você está tendo um êxito ali, e o mais poderoso é a corrente elétrica controlada, em voltagem específica para dar energia específica para a peça específica, para gerar o resultado específico. Então, isso é poder. O poder é o resultado do controle. Se você pensar em uma pessoa que é um político, se ele for um político muito carismático, muito hábil, e tiver um grande controle, ele vai ter um grande poder. Só que ele vai ter o controle sobre a expressão, sobre a interlocução, sobre o diálogo, e sobre o convencimento das outras pessoas, que são os eleitores. Então, ele se torna poderoso através do seu carisma. Mas, não adianta nada ele ter um carisma que não seja utilizado. Como eu falei, não adianta nada você ter uma Ferrari se não sabe dirigir. E aí que está uma pegada. Como eu falei da rede elétrica, quando você tem um equipamento, e esse equipamento ele liga e desliga, ou funciona de tal modo, e você necessita de um controle de energia, para que aquele equipamento tenha um resultado específico, ou seja, exerça a capacidade e a potência dele, o poder em prática, política é a mesma coisa. Se você tem um hardware, ou seja, uma sociedade, e você tem um carisma não sincronizado, não adequado à sua sociedade, você não atinge o resultado. Então, o mais poderoso é aquele que controla as ferramentas e chega no resultado. E se a massa ou sociedade for tola, leva em consideração que ela quer ódio, que ela quer destruição, que ela quer um discurso anti-política, ou anti-científico, então o mais poderoso não é aquele que tem um poder intelectual. O mais poderoso é aquele que é mais tosco, porque ele consegue acessar, através do seu discurso, o resultado, que é se eleger. Então, isso é uma... Porque a qualidade, ela se torna circunstancial. Então, se você tem uma sociedade que é o hardware, que é onde você deve conseguir votos, e para você ser poderoso nessa sociedade, você tem que conseguir cativar e controlar o fluxo de energia, para ter um resultado específico que ligue o sistema, que nem pensando num equipamento eletrônico novamente, que ligasse o equipamento através de uma voltagem adequada, e não queimasse, e não desse insuficiente de energia, e funcionasse adequadamente, então, quando você pensa nisso num patamar de interação social, o mais poderoso é aquele que tem um poder adequado, ou seja, uma massa ali de recursos, e utiliza ela de maneira funcional, para conseguir o resultado. Se você for pensar numa eleição, e eu sei que eu estou caindo para o campo da política, eu não gosto de cair para o campo da política, mas você pode pensar que fazer fake news, fazer teoria da conspiração, fazer ódio, fazer uma herança negativa contra um inimigo em comum, ou contra um inimigo elencado como comunismo, como a esquerda, ou como políticos específicos, nomes específicos, um adequado gerenciamento desse fluxo, logicamente que a gente não está falando de um indivíduo fazendo isso tudo sozinho, mas de uma coletividade com interesses específicos, que elenca o indivíduo para governar, representando essa coletividade, representando, não no sentido de coletividade da sociedade, mas coletividade de um pequeno nicho de interesses, pequenos burocratas, ricos, empresários, parcelas específicas da sociedade, que precisam das outras parcelas da sociedade, a maioria, para conseguir elencar e colocar alguém no poder. Então, essa é a pegada. Se você controlar bem o seu poder, se você controlar a mentira, a manipulação, a tolice, a teoria da conspiração, e todas essas coisas, você é o mais poderoso. E o resultado é que você ganha. Então, é muito engraçado, porque aqui essa frase é extremamente positiva, ela está dizendo uma coisa extremamente, digamos, honrada de você pegar uma pessoa que controla o seu próprio poder, tipo um indivíduo assim, que, ah, sei lá, se esforça muito por passar no vestibular. Esse é um exemplo que eu fiz em aula também. Então, ele tem um poder ali, tem uma capacidade, uma potência. Aí ele começa a estudar, 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 adquirir conhecimento e acumular, sei lá, energia, né, ou energia intelectual. E ele controlar essa energia intelectual com disciplina, tanto no processo de aprendizado, quanto no processo de fazer a prova, controlar o seu emocional, controlar tudo aquilo que ele desenvolveu no decorrer de meses, semanas, anos, às vezes. E ele é o mais poderoso porque ele consegue o resultado que é passar no vestibular. E ele controlou o próprio poder, que era o intelecto dele, que era a disciplina dele, que era o emocional dele. Então, ele conseguiu um resultado. Então, essa frase, ela tende a uma interpretação positiva. Só que, como eu falei, ela é neutra. A frase é neutra. E quando você pega no mais poderoso, você pode muito bem elencar como o mais filha da mãe. Entendeu? O mais desgraçado, o mais manipulador, o mais mesquinho, o mais rico, o corrupto. Então, a frase que funciona para todo mundo que tem um controle do seu poder e consegue obter resultados. O mais poderoso também é aquele que pode matar as pessoas, pode destruir as vidas. Entendeu? É muito difícil essa frase. Nesse sentido de... Dos vários lugares, dos vários desdobramentos que ela pode... Enfim, formas que ela pode adquirir. Ela muda de forma, de acordo com o contexto. Mas é uma frase bem interessante. E para você entender a si mesmo, ou as coisas ao redor, qual o seu poder, qual a sua potência, como você gerencia esse poder, e o como ele, através dessa gerência, te torna mais poderoso e te faz subir na escala de competência e de resultados. Ou seja, você quer comprar um carro. Como é que você controla o seu próprio poder para comprar um carro? Primeiro, você vai precisar de dinheiro. Você vai precisar de trabalho. Você vai trabalhar, sei lá, 8 horas por dia. Você vai precisar acordar cedo. Então, você tem que ter toda uma vida adestrada, condicionada para que um patamar em patamar, ou seja, que nem um quebra-cabeça, vá se montando ou que nem uma, sei lá, um de grão-grão de arroz, você vai fazendo um prato de comida. Então, lentamente, você vai fazendo pequenas coisas somarem para que dêem resultados efetivos e materializados. Então, o controle dessas pequenas coisas, da gerência dos dias a dia, da sua força, vai fazendo você ganhar salário. E esse salário vai fazendo você ter um lucro ali, um investimento, talvez até possa fazer um investimento, sei lá, em algum lugar, uma poupança, para que tenha, de fato, uma lucratividade no sentido de, talvez até especulação, aposta, mas a pegada mais é de você ser mais inteligente e conseguir ter, de fato, uma valoração sobre o seu dinheiro. Para você ter o seu objetivo final, que seria o mais poderoso. E quando você conquista o seu objetivo final, você é o mais poderoso. Não importa se outra pessoa comprou um outro carro. se você comprou um carro que você queria, que custava 3 mil reais, 5 mil reais, você foi o mais poderoso, você teve êxito. Não importa se outra pessoa comprou um carro de 10 mil, ela não é mais poderosa que você. Porque o seu objetivo não era comprar um carro de 10 mil, o seu objetivo era comprar um carro de 3 ou 4 mil reais. E se você comprou esse carro de 4 mil reais, você é equivalentemente poderoso e teve tanto êxito quanto uma pessoa comprou um carro de 50. e essa é a pegada. Isso é muito, muito interessante. Entendeu? E quando você pensa, por exemplo, num relacionamento, você não tem que conquistar ou ser o esposo ou o marido ou a esposa e a mulher da pessoa mais bonita, mais bem sucedida do mundo. Você, se você amar a pessoa e estiver bem com ela e conquistar a pessoa que você deseja, a pessoa que te faz bem, a pessoa que é o propósito do seu afeto e o destino do seu afeto, você é a pessoa mais poderosa do mundo porque você conseguiu o resultado, que era ter uma família ou fazer um vínculo afetivo. Então, o mais poderoso é aquele que controla o seu poder, mas não tem a ver com grandiosidade. Tem a ver com, por exemplo, eu sou a pessoa mais poderosa do mundo se eu terminar esse vídeo porque o meu objetivo era terminar esse vídeo e eu vou conseguir terminar o vídeo, eu consegui me expressar aqui. Então, nesse momento, eu controlei o meu poder, eu me expressei e o meu objetivo era terminar o vídeo. É simples assim, não precisa ser uma coisa gigantesca de fora de escala, é uma coisa pontual, é uma coisa sutil e você é a pessoa mais adequada se você conseguir fazer o seu objetivo se tornar realidade. Isso é muito legal, muito divertido e essa frase é muito bonita. Assim, e ensina pra caramba. é uma frase muito interessante. Eu sei que eu divaguei bastante aqui, acabou ficando bem longo esse vídeo, tem 16 minutos já, desculpa por isso, eu não gosto de fazer vídeos longos nas aforismas, mas é um tema interessante, eu acho que vocês concordam, é uma frase bem interessante, mas eu vou acabar por aqui, ela não se esgotou completamente, tem muito mais coisa pra gente debater aqui, mas é só um pequeno amostra da possibilidade filosófica de uma frase e aí fica pra frente, quem sabe volte o debate, quem sabe a gente converse outras vezes, ou eu converso com a parede outras vezes sobre esse tema, ou vocês mesmos elaborem alguma coisa. Mas essa é a pegada, pessoas, sejam pessoas poderosas, controlem aquilo que você tem de potência e de recurso, pra que essa potência, esse recurso, seja afunilada no seu objetivo e te torne a pessoa mais poderosa através do controle e através da materialização do seu objetivo, seja ele qual for. E assim você será a pessoa mais poderosa, entenderam? Bem, eu acho que é, mais ou menos se der. Falou pessoas, até o próximo vídeo de Aforismos.